Policiais do 23º Distrito Policial que fica na região da Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Terezina estão chegando aqui na Central de Flagrantes, trazendo aqui este rapaz. De acordo com as informações, ele estava tentando realizar um assalto na região do Porto Alegre. Só que a população já revoltada com essa situação acabou pegando ele. O que foi que aconteceu? Não sei não, senhor. Mas você não estava lá? Ele me bateu e me acusou. Até agora não achava vítima não. Ah, você está sendo simplesmente acusado então. Acusado de quê? De 157. 157, significando então assalto à mão armada. É, mas só que eu não achava nenhuma arma comigo não. Qual é seu nome? É, eu quis... Ele estava aqui nessa motocicleta, inclusive ela está até sem a placa. Olha aqui, nessa motocicleta aqui, que ele estava usando ela para realizar os assaltos na região do bairro Porto Alegre, na Zona Sul, segundo informações que a nossa equipe está recebendo. Caso você reconheça aqui essa motocicleta, de alguma prática, você também pode procurar a delegacia da área, ou então aqui a central de flagrantes aqui em Teresinha. Comandante, ele estava lá, era tentando realizar um assalto? Ele fez um assalto. Ele fez um assalto? A gente foi atrás da vítima agora e a vítima, nós localizamos a casa da vítima. Mas já tem umas três vítimas dele aí, e ele confessou, mostrou até o local que fez o assalto, né? Só que os populares tomaram a bolsa, e ele foi pego pelos populares lá no local do assalto. Ele estava utilizando algum tipo de arma? Não, não tenho conhecimento não. Inclusive, a gente foi lá até o local para localizar as pessoas que estavam lá, para servir como testemunha aqui, né? Mas só que nós não localizamos nem a vítima e nem os testemunhas. Ele andava sozinho? Não, não tenho conhecimento, porque ele já foi pego pelos populares. Mas ele disse que só tem 16 anos de idade. A polícia tem informações disso? Não, ele me conhece, eu conheço ele lá da Vila Irmanduça, mas eu não sei precisamente a idade dele, não. Tá certo, muito obrigado aqui, os policiais da... Eu sei que tem aqui presente, tem vítima dele que foi reconhecida, que ele faz vários assaltos na área do Porto Alegre. Tá certo, obrigado aqui aos policiais. A gente vai conversar aqui com as vítimas. As vítimas preferem não mostrar o rosto. A gente só vai perguntar, pode ficar tranquilo, a gente não vai mostrar o rosto não, você pode ficar aqui atrás da viatura? Vai aparecer apenas eu aqui na imagem. De que forma ele vinha agindo então naquela região? Semana, ontem à noite ele pegou as crianças na porta da esquina lá de casa. Ele é uma mulher que faz o assalto, aí ele fica com a arma impune e ela desce na moto e pega o celular. Pegou o celular até dormindo aqui, tudinho lá de casa ontem. Aí quando foi, pela manhã ele foi tentar fazer o assalto, a população pegou ele lá na hora. A população já não aguenta mais esse tipo de situação, né? Não, lá nós fomos obrigados a dar uma pisa nele grande. Lá ele apanhou bastante da gente. Com imagens de Cipriano Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia.